Se você estava ansioso para ver o novo filme Black Mirror Banda Snatch na sua Apple TV, foi mal. Você não pode. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Calil aqui do Café de Tal. Mas se você é novo por aqui e caiu de paraquedas por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque esse canal é um canal de tecnologia, importação, com muito entretenimento e informação. Então se inscreve no canal, já deixa aí sua curtida e vamos para o vídeo que está muito legal. Ao tentar assistir o filme interativo em uma Apple TV, isso com a versão mais recente, a 4K, o resultado é uma mensagem dos personagens do Black Mirror, dizendo, sinto muito, I'm sorry. What? E é sugerido assistir o filme em outro dispositivo compatível. Os usuários relataram que quase que imediatamente, ao acessarem o filme, receberam em seu e-mail pessoal, que está vinculado à conta da Netflix, uma mensagem da Netflix novamente pedindo desculpas e dizendo que o programa é compatível apenas com novas Smart TVs, a maioria dos players de streaming, consoles de jogos, navegadores da web e dispositivos iOS e Android, executando a versão mais recente do aplicativo Netflix. Isso é surpreendente, porque a Apple TV não é um dispositivo antigo. A versão mais recente da Apple TV foi lançada no final de 2017, e é poderosa o suficiente para suportar a transmissão 4K com HDR e Sonson Rouge 5.1, além de lidar com uma ampla variedade de jogos que também funcionam bem em dispositivos iOS. É tão poderoso quanto as Smart TVs mais recentes e a maioria dos reprodutores de mídias de streaming também. E não faz sentido nenhum que a Apple TV não consiga reproduzir esses filmes da Netflix. Mas a Apple e a Netflix tem um histórico de não ser muito legal uma com a outra, né? A Netflix ainda não está incorporada ao excelente aplicativo Watch da Apple TV, que reúne tudo o que você está assistindo em todos os aplicativos do dispositivo, né? E no início desse ano, a Netflix fez um teste para impedir que os usuários se inscrevessem usando a Apple Store. Essa foi uma tentativa da Netflix de evitar o imposto da Apple, em que a Apple recebe uma parte de qualquer transação financeira que aconteça através de sua Apple Store, incluindo o faturamento de serviços como a Netflix. Olha só que treta tem aí. Há também um serviço de streaming da Apple, que está em desenvolvimento há anos, e parece ser uma tentativa de eliminar o domínio da Netflix no mercado de streaming. Então, olha a treta das duas aí. Então, gente, isso significa que a incapacidade da Apple TV de não conseguir reproduzir esse filme da Netflix não está dizendo bem exatamente sobre capacidade tecnológica, né? E mais sobre uma disputa entre essas gigantes da tecnologia, provavelmente. A Netflix, quando perguntada sobre o assunto, ela disse o seguinte, Essa é uma nova tecnologia, muito nova, e estamos trabalhando para tornar a experiência de TV interativa o mais acessível possível. Palavras da Netflix. E para ser justo, o Black Mirror Bandernet não é o primeiro conteúdo interativo que a Netflix tem lançado no seu streaming. E o conteúdo anterior que eles lançaram, o Minecraft Mod Store, ou Story Mod, tinha limitações ainda mais severas na reprodução da plataforma. Então, se você tem mais alguma informação, deixa aqui embaixo nos comentários. Se tem mais sugestão, alguma sugestão, né? Deixa aqui embaixo também. Eu vou ficar disponível para responder o mais rápido possível. Muito obrigado até aqui, pessoal. Valeu, até mais e tchau!